Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do canal que ama tilápia. Tudo na paz com vocês? Tudo bem? Galera, vamos para mais uma pescaria daquela boa de tilápia, tá certo? Hoje nós vamos mudar um pouquinho o sistema da nossa pescaria aqui, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma pescaria de fundo. Eu vou sair do tradicional ração boiando em cima e a gente vai pegar de fundo. Então a gente consegue pegar umas tilápias boas aí por baixo, beleza? Para isso, como é uma pescaria um pouquinho mais de atenção, tem que ficar observando ali boi, essas coisas, eu vou utilizar duas varas, tá bom? Já está aqui no jeito. Vou utilizar hoje aí uma varinha de 3 metros, tá bom? Uma varinha de 3 metros e aquela nossa velha varinha lá de 2,10 metros, tá certo, galerinha? Vamos lá, vamos preparar aqui, tá bom? O que eu quero fazer hoje? Hoje eu quero tentar pegar umas tilápias que estão um pouquinho mais longe ali, tá vendo? Estão batendo mais naquele capim ali que a minha varinha de 2,10 metros não alcança, beleza? Por isso que eu vou utilizar essa varinha de 3 metros. Vamos lá? Deixa eu preparar a massinha aqui no anzol, beleza? Primeira vara, está um pouquinho perto daquele capim, tá bom? Agora eu vou arremessar essa outra um pouquinho aqui assim no meio, ó. Isso, mais ou menos ali eu vou deixar ela armada, tá bom? Vou deixar elas, claro, né? No suporte aqui, porque a gente está com uma mão só, não dá para segurar as duas varas, certo? Então ela vai ficar aqui no suporte e vamos aguardar aí qual vara vai puxar primeiro e acompanha nós aí, galerinha. Pequenininha, bonitinha. Pequenininha, venha, venha. Venha, venha. Ah, você lindinha, venha. Venha, venha que eu estou atirando você. Você acha que ela perdeu de época pela vista, que nem ia. Aê, eu comeguei. Aê, bonitinha. Olha que solta isso. Coisa mais bela. Ohhhh! Vamos usar a pontinha. Olha aí. Coisa bonita. Olha aí. Prontinha, hein? Olha aí. São Peterzinha bonita. uns 20 centímetros mais ou menos aqui, 20, 25 minha mão é um pouquinho cobridinha olha aí, vamos soltar, vamos pro próximo partiu ó, carregou bem bateu ó, opa segurou bem ó ó olha aí que bonita quem veio aí, ó olha quem veio aí, galerinha bonitinha aí, ó nem brigou, já sabe ah, bonita você tá esperta, né nem brigou vou tentar soltar ela aqui vou tentar soltar opa, venha, calma brigou até agora, né, agora que você vai querer brigar espera vou tentar soltar você aí, galera, calma aí, calma aí aí agora vai agora vai ó venha vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui vem aqui, vem aqui venha, São Peter olha ela aqui no cantinho vamos tirar ela opa aê tá pegou, tá pegou, tá pegou aí galera, olha que São Peter bonito aê eita, brigou pouco brigou pouco mas valeu a pena, olha aí olha aí que massa olha só que corpo de peixe olha pra isso que lata tá boa, bonita olha pra isso aí beleza, galerinha olha aí olha aí o anzol já saiu o anzol tava bem na pontinha olha só que coisa linda opa olha aí linda, hein olha bonita, né, galera vamos soltar ela eu vou olha só pra isso São Peter é bonito demais, hein beleza, vamos soltar e vamos pra próxima vai lá, peixinho aê vamos pra próxima segura aí u nossa 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 já era que isso vamos de novo, vamos de novo oh, garota sobe olha que São Peterzinha bonitinha vou tirar você, garotinha pequenininha vamos ver se eu tirar ela aqui uma malabarismo segura com a mão pega saca a outra e aí tá ela olha aí pequenininha exemplarzinho palmo dá um palmo aqui top 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 solta sol aí vamos devolver ela na água bonitinha olha que São Peter bonita pequenininha e bonita né, garota volta lá vai crescer mais pequena aqui carregando bateu olha aí tá vendo a massinha embaixo é chique bonita olha aí uma varinha vamos tirar vamos tirar vem vem é bonitinha não é grande não galera é uma tilapinha boa já de pescar olha aí bonitinha vamos fazer aqui nosso esquema de sempre segurou a linha vira o almoçazinho aqui tirar ela beleza aí pega pequenininha aqui bonitinha olha aí o anzolzinho bem pequenininho aquele anzolzinho de sempre que a gente usa beleza vamos soltar diversão beleza olha aí tilapinha pequenininha mas satisfatória né galera olha aí um palma de tilapia minha mão é grande tá galerinha minha mão é bem grandinha então essa tilapia deve ter um ó umas 350 400 gramas mais ou menos beleza vamos soltar bonita né vai forte vamos pro próximo segura aí bateu vai ver bom bonitinha 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 bom esposa pescar porra veneninha veneninha bonitinha venenzinho tá querendo voar aí vamos ver vai dar pequenininha dá pra ir pela linha mesmo olha aí uma tilapinha de 300 gramas bonitinha olha aí olha aí vamos soltar aqui olha aí opa 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 aí olha aí que bela a tilapinha bonita chique tira uma foto sua aí vai embora vamos pra próxima ae bateu bateu bonito nossa segurou travou nossa final de tarde a saideira aí galera olha travou a vara aqui que nem saiu da água ainda opa escapar não o celular vamos aí vamos aí que esse é bonito teve um incidente aqui mas nós vamos tirar ela olha aí galera olha a vara olha a vara olha a vara olha a vara ó ó ó tá segurando olha só pra isso nem apareceu ali ainda olha lá olha a vara eita tá dando ponta a ponta não essa é a saideira galera nossa que isso isso é bonito ah não o que que é isso era monstro nossa senhora valeu galerinha hoje é isso já tá escurecendo beleza dá uma força aí pra gente dá um like se inscreve no canal beleza valeu galera abraço até a próxima tchau tchau